Pontal do Paranapanema No princípio, a selva, os animais, os índios. No final do século XIX, chegam os primeiros desbravadores. Nos anos 20, a Companhia Sorocabana, a devastação da mata, alimenta a estrada de ferro. A agricultura se desenvolve. No final da Segunda Guerra, cria-se a Grande Reserva do Pontal. Mas já era tarde. Pouco restava da mata original. Década de 70, começam as obras de três grandes usinas hidrelétricas. Trabalhadores chegam de todo o país. Nos anos 80, diminui o ritmo de construção das usinas. Resultado, um enorme contingente de desempregados. Com a redemocratização do país, surgem as oportunidades para a reforma agrária. Começa o movimento de luta pela terra. A violência. Os conflitos. As primeiras vitórias. Os primeiros assentamentos. 1995. Plano de ação governamental do Pontal do Paranapanema. Quando eu entrei aqui, não tinha nada, não tinha nada, 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 nada. Teve um dia que eu pus fubá no fogo para mim, a minha filha, 16 anos, meus dois netos. Eu falei para ela assim, não fale nada não, senão vai comer só fubá. Porque nós vai lutar, nós vai ter o que comer, nós vamos ter. Olha, eu estou com a terra preparada agora, meus planos desse ano. Essa parte aqui eu quero plantar mandioca. Quando ficar faltando um mês, um mês e pouco para mandioca, eu vou ver se eu planto umas graminhas, né, aqui. E aquela parte de lá que a terra é melhor, eu quero deixar para plantar. E vou indo, vou manhando uma hortinha, vou plantando, né, e vou indo, levando uma vida assim. E nós vivemos aqui, melhor que tenha na sala, porque aqui tem um estudo para os nossos filhos estudar. Tem uma horta, até a criança pode aprender a trabalhar pouco, mas pode, tem uma tiação. É. E na cidade nós vamos mostrar o que para os nossos filhos. Inclusive tem uma ali que é uma história. Dona Maria José, Rosana, Luiz, Baianinho, cada um com sua história. Cada um com suas próprias marcas, na memória, nas mãos, no coração. Em comum, eles têm a batalha por uma vida digna, plantada num pedaço de terra, que foi conquistado com muita luta, união e organização. Terra para erguer o abrigo da família. Para receber o seu suor. Devolvendo frutos que alimentam o corpo e o espírito. Todos eles, hoje, vivem e trabalham nessa terra. Terra de reforma agrária. E onde fica essa terra? Fácil. Pegue o mapa do estado de São Paulo. Olhe para o oeste. Aquela ponta que avança na direção do Mato Grosso do Sul é encostada com o Paraná. Fica aí o Pontal do Paranapanema. Onde os rios Paraná e Paranapanema se encontram. Tem também o Pirapozinho, o Santo Anastácio, a Inhumas, o Rio do Peixe. No pontal, foram construídas as usinas hidrelétricas de Rosana, Taquarçu e Porto Primavera. O relevo do pontal é suave, com colinas amplas. O solo é arenoso. Solo difícil. E é quente. Faz muito calor por aqui. A região é composta por aproximadamente 10% de áreas de assentamento, frutos de uma política do governo do estado. E resultado de muita luta da gente do pontal. O pontal, tempos atrás, era coberto por floresta. Jatobá, peroba e pé. Árvores de madeira nobre, de grande valor comercial e de muita importância para a terra. Para o equilíbrio entre todos os elementos da natureza. O solo, as águas, as plantas, os animais. Cada um com seu papel. Cada um no seu lugar. Com a ocupação da região, começa a exploração da madeira. Só cortando, cortando. Depois vieram o algodão, a mamona, o amendoim. A monocultura desenvolvida em grandes áreas, sem a preocupação com a manutenção do solo, dos rios. A terra, esgotada, acabou virando pasto. Só gado, espalhado por esse pontal do Paranapanema. E foi assim que ele ficou do jeito que é hoje. De floresta, sobraram só umas poucas manchas aqui e ali. Além do Morro do Diabo, claro. Que de longe, alegra a vista da gente. A reserva é aquela parte que o governo separou do assentamento da antiga fazenda. Separou para ficar plantação de árvores, para os animais viverem ali. O pessoal do meio ambiente veio e divulgou a necessidade da mata. A utilização, a preocupação da população, do governo, por exemplo. A preocupação que ele está tendo em reflorestar. O projeto de educação ambiental Pontal Verde é uma realização do governo do Estado de São Paulo. Através da parceria entre o ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e toda a comunidade do Pontal. O projeto de educação ambiental faz parte do plano Pontal Verde para a recuperação de matas nos assentamentos rurais em incentivo à agricultura sustentável. Outro item aqui seria aquele da... recursos da Unipontal para o Pontal Verde. E a participação da comunidade começa na área de reserva legal, que é uma faixa do assentamento em que a mata não pode ser derrubada. Essa área onde deveria existir uma bela floresta vai poder ser usada para cultivo pelas famílias que organizadas tiverem um projeto de recuperação para ela. Assim, além de reflorestar o Pontal, o agricultor vai poder ganhar um dinheiro a mais. É o tal plano de manejo. Essas mudas que primeiro saíram foi mais para os lotes, né? Assim, para o pessoal do grupo aqui, que foi mais plantando eucalipto, e a engarra, algumas árvores nativas, né? Porque o eucalipto tem desenvolvimento mais rápido. A gente foi plantando meio que o primeiro eucalipto para fazer aquela sombra, e agora vinha as nativas, as árvores de frutas. A reserva, nós já estamos produzindo até bastantes nativas, né? Tem hiperroxo, o Galo, nós estávamos citando hiperroxo, farinha seca. Então, a gente, essas mudas nativas que estão aí, estão destinadas a essa área de reserva, que é para a gente trabalhar também do mesmo jeito, né? É só praticamente dividir, falar assim, aqui que vai ser a área que vocês vão plantar, para a gente ir dar aquela chuva também, para ajudar, que a gente já vai destinar essas árvores para lá mesmo, para a reserva. Quando se fala no povo do Pontal, além da Dona Maria José ou do Geraldo, que foram assentados nessas terras, tem também o Oswaldo, que é gerente de supermercado, a Gisele, que é estudante, a Cidinha, que é professora, e o Luizão, que é maestro. Um bocado de gente que, embora não trabalhe diretamente na terra, sabe que também depende dela. O Pontal do Paranapanema é de todos eles, e cada um, com certeza, quer que essa terra, que já mudou muito com a recuperação de áreas para a reforma agrária, se refaça de sua história triste, de maus tratos, e fique cada dia melhor. Que esse chão, onde o presente se assenta, siga recebendo e criando seus filhos, seus netos, bisnetos. O Pontal vai ficar verde de novo? É, não vai ser fácil, mas também não é tão difícil. Principalmente, para quem já está acostumado a dar duro para conseguir as coisas. É só a questão de somar esforços para recuperar, preservar, e não repetir os erros que foram cometidos no passado, devastando tudo com atividades que acabaram desvalorizando a terra, semeando o desemprego, o isolamento e os conflitos. Viu só o Wilson e o Wellington? Eles já estão no caminho certo. Não vai ser de uma hora para outra, mas unido, o povo do Pontal do Paranapanema vai plantar de novo uma floresta.